E como eu sempre estou dizendo, a grande sacada é evitar farinha. Quando você corta farinhas da sua vida e farinhas brancas, melhor. Vamos mostrar aí um montão de novo seguidores. Doutor, mas farinha integral não é melhor? Vamos conversar sobre isso. A sugestão do desafio é de que você experimente uma vida, experimente a qualidade da sua vida, se agrega ou não, melhoras na sua saúde, no aumento da sua imunidade. Isso só vai perceber se você excluir aqueles alimentos de desafio por um período de 30 dias. Como eu sempre disse aqui, após esse período, se você perceber que aquela enxaqueca, que aquela rinite, que aquela sinusite, que aquela dermatite, que aquela urticária, que aquilo tudo melhorou, é porque provavelmente você tem alguma alergia, mas principalmente alguma intolerância a algum produto ou algum desses alimentos. E aí então é hora de você procurar o seu nutrólogo, a sua nutricionista, algum profissional que esteja disposto a investigar e aí então traçar um programa para você individualizado de reeducação alimentar. Esse é o meu discurso. Eu só fiz no desafio 30 dias uma oportunidade provocando vocês a uma experimentação e aqueles que o fizeram descobriram sem nunca ter imaginado serem intolerantes a vários alimentos. E aí então houve uma descoberta, porque de verdade os exames sanguíneos e laboratoriais são todos inespecíficos, fracos. Então toda farinha branca deve ser evitada. Bom, vamos lá, na verdade, toda farinha branca deve ser evitada. E sempre preferir, em todos os alimentos, com ou sem glúte, qualquer tipo de produto e a farinha especial com fibras, ou seja, integral. Tem que ter a casca, o germe do trigo ou de outro alimento, como quinoa e outros. A farinha dessas, processada, perdeu todo o seu valor nutricional, até da quinoa. Tem que ser o grão. O importante é evitar. Eu em casa, eu fiz no começo, para quem me acompanha aqui há muito tempo, eu troquei muita farinha de trigo branca por farinha de arroz para motivar a galera. Mas em casa mesmo, evitamos muito branco. E aí depois de um tempo, com todo mundo já aceitando a mudança para uma dieta funcional, o que eu gosto mesmo é de farinha de coco e farinha de amêndoa, que nós aproveitamos quando fazemos leite de coco, leite de amêndoa de casa. Esse farelo de altíssimo valor nutricional, muita fibra, baixa quantidade de carboidratos e gordura muito boa. E aí sim, fazemos os bolos com essa farinha. Pronto, está tudo resolvido. Ainda põe um olhinho de coco e põe o que mais? Ovos. Que mal tem. Sai fora da farinha branca, vai mudando, sai fora. Tanto o máximo de estralizados, depois disso, vai tirando devagarinho. Deixa para comer aquela pizzinha com seus amigos, com a sua gata, a hora que você estiver naquele barato que não aguenta mais. Vai lá, sem boa, na boa, experimenta se você não reagiu. Mas voltando ao tema que é o mais importante. Depois desse período, experimentou, não mudou nada na sua vida. Bulufas. Não acredito. Ou porque não fez, ou porque está mentindo. Mas enfim, se for esse o caso, meu irmão, continua a tua vida no seu ritmo como preferido. Se mudou na sua vida, começa a mudança para melhorar a qualidade da sua vida. Com relação à intolerância de alimentos, por que uns apresentam, outros não? Por que uns apresentam mais cedo, outros mais tarde? Por uma simples razão. Tempo, disposição e quantidade e intensidade de exposição. Quanto mais tempo exposto e ofertado e consumido, mais rapidamente vai desenvolver a intolerância. Essa é a pura verdade. E a exposição com que nossa sociedade tem sido submetida a esse tipo de dieta nos últimos 20, 30 anos, adoeceu a humanidade, galera. Despertem. Alimentos transgênicos, adoçantes, corantes, glutamato, sal, gordura trans. Estamos consumindo nossos filhos há três gerações, há três gerações. Consumindo nos últimos 10, 20 anos de forma exagerada. De forma doentinha, insana. Isso que está adoecendo a humanidade. Ai, como é duro segurar uma bandeira na frente, viu? Está tudo bem.